Um objeto move-se sobre uma reta orientada, tal que a cada instante a sua posição, em relação à posição de partida, é dada pelo gráfico que se segue. Para cada um dos pontos destacados no gráfico, indica-se nesse instante o objeto se move no sentido positivo, no sentido negativo ou está parado. Sugiro que parem o vídeo e tentem perceber isto primeiramente sozinhos. Muito bem, temos aqui então um gráfico que nos está a indicar a posição do objeto, indicada em metros, e no eixo horizontal temos o tempo, medido em segundos. Por exemplo, se olharmos para este ponto aqui, ele indica-nos que um segundo depois do início do movimento, o objeto encontra-se a pouco mais do que 4 metros do ponto de partida, 4 metros no sentido positivo da reta orientada. Ou, por exemplo, aqui, 4 segundos após o início do movimento, o objeto encontra-se quase 4 metros para trás do ponto de partida. Encontra-se quase a 4 metros do ponto de partida, medidos no sentido negativo. Então agora vamos olhar para cada um destes 4 pontos e tentar perceber se nesse instante o objeto se está a deslocar no sentido positivo, no sentido negativo ou se está parado. Portanto, não se desloca nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. Por exemplo, neste primeiro ponto, neste instante, o objeto encontra-se mais ou menos a 2 metros e meio do ponto de partida. 2 metros e meio para a frente do ponto de partida. Mas o que é que está aqui a acontecer? À medida que o tempo passa, na proximidade deste instante, o objeto está a aproximar-se novamente do ponto de partida. E se está a aproximar-se, então desloca-se no sentido negativo. Desloca-se no sentido negativo desta reta orientada. Uma forma de pensarem nisto poderá ser repararem que, neste ponto em que estamos a 2 metros e meio da posição inicial, se avançarem pouco mais de meio segundo, já estamos de novo na posição de partida e, portanto, estamos necessariamente a recuar. Ou seja, o movimento está a acontecer no sentido negativo da reta. E agora, estamos interessados em saber o que acontece neste ponto. Reparem que o objeto parece movimentar-se no sentido negativo desde este ponto aqui. Enquanto a função é decrescente, o movimento está a acontecer no sentido negativo. Mas neste ponto aqui, quando o objeto se encontra a 5 metros atrás da posição de partida, parece ocorrer uma alteração no movimento. A partir deste ponto, o objeto vai novamente começar a aproximar-se da posição de partida. Mas se considerarmos o instante em que se dá essa troca no sentido do movimento, o sentido era negativo e no instante correspondente a este ponto muda para o sentido positivo, isto significa que neste ponto, no ponto exato em que ocorre a mudança de sentido, no instante correspondente a este ponto, o objeto está parado. O objeto está parado. E isto corresponde mesmo só a um instante. É um instante em que o movimento no sentido negativo termina e passa a ser no sentido positivo. Há ali um instante em que o objeto tem de estar parado. Podem pensar nisto, por exemplo, relacionando com a reta tangente ao gráfico neste ponto. A reta tangente ao gráfico neste ponto teria um declive igual a zero. Teríamos uma reta horizontal. Se temos um declive igual a zero, o objeto está parado. Vamos usar essa mesma estratégia para pensar neste ponto. Aqui, a reta tangente ao gráfico vai ter um declive positivo. A função é crescente. E vemos que neste instante, o objeto encontra-se no mesmo sítio de onde partiu. Mas se avançarmos só um bocadinho no tempo, o objeto já se encontra à frente da posição de partida. E, portanto, neste ponto, o movimento acontece no sentido positivo. No sentido positivo. Positivo. E aqui, o objeto volta a estar na mesma posição em que estava no instante de partida. Mas o que é que acontece assim que passa um bocadinho? Um instante depois, o objeto já se encontra para trás da posição de partida. E, portanto, neste instante, o movimento acontece no sentido negativo. No sentido negativo. E terminamos. O objeto da parte 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 da